Música Venho aqui também pedir o voto para a reeleição do nosso prefeito Marco Antônio Laje, que é uma pessoa que desde lá de trás a gente caminha junto. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marco Antônio, tive a oportunidade de ter uma atuação efetiva aqui em Itabira, na comunidade aqui do bairro Pedreira, onde o avanço está cada dia melhor com essa parceria. E por isso também eu venho aqui pedir a toda a comunidade itabirana o voto, a reeleição do nosso querido prefeito Marco Antônio Laje, o Marco Quareira. Eu também falo, o Marco Antônio trabalhou muito mesmo, e eu estou do lado dele e vou continuar trabalhando para ele nessa política agora. Música